Essa moça morar pelo homem chamado Antônio O homem luta a dor O homem trabalha a dor O homem levar a suca Que pegou ela nos braços Cuida dela O homem que não é mais O homem que ama ela Tu sabe quem é esse homem que eu tô falando? Olha! O nome do meu pai é Fernando E o nome do teu pai? É malha O que é o tecão Pra deixar o navarro pro Satanás Sabendo que é o nome de Deus Nessa igreja de Deus É malha Aleluia Aleluia O meu pai é do mês de agosto Tem alguém no mês de agosto aqui? Você é louvado que eu te conheço